Vou tentar puxar um zap aqui, vamos lá. Jocay, me chamou Exangela. É errado eu não querer mais congregar em lugar nenhum, porque tudo é a mesma coisa, é a mesma sintonia, é a mesma conversação, é o mesmo blá-blá-blá, para querer distorcer a mente. É errado eu não querer congregar mais? Se é errado eu não querer congregar mais... Isso, ela faz uma reclamação assim. Quer ver de novo? Poder ir para os lugares onde tudo é manipulação, é lavagem cerebral, é tentativa de condicionar a mente, para arrancar da pessoa tudo o que queiram, dinheiros, dízimos, compromissos, voluntariado, integral praticamente, em nome de Deus. A pessoa tem que largar a família, filhos, trabalhar menos, para poder servir aquele cara que não paga nada para ninguém, mas recebe o dízimo de todo mundo, e ainda tem trabalho voluntário gratuito, que custaria milhões se ele fosse pagar, e a pessoa não quer mais frequentar esse lugar. Demorou, minha filha! Demorou, meu amorzinho, por favor, procura, tem tanto lugarzinho bom. Aqui, olha, se você entrar no portal Caio Fábio, ali onde está escrito Caminho, Caminho da Graça, Caminho, lá no portal Caio Fábio, ali em cima está Caminho. Clicou aí no Caminho, você vê todos os lugares no Brasil onde tem reuniões do Caminho da Graça, estações do Caminho, grupos do Caminho, e os seus mentores, e onde eles estão reunidos, com quem você tem que falar, é um telefonema e você chega lá. Procure um lugar desse, que é onde você não vai ser explorada jamais. Eu garanto a você, e se alguém explorar você, se alguém aí pregar qualquer mensagem diferente da que você me ouve pegar, fale comigo que eu vou em cima. Pode falar. Porque aí é para ser o lugar onde você pode confiar. Pode confiar para estar. Como tem, em tantas cidades, tem igrejas boas, de pastores que não se dobraram a baal, muita gente boa. Como eu acabei de dizer, nós estamos organizando a fraternidade do evangelho. já são 300 pastores do nível mais preparado, culto, idôneo, que a gente se reuniu, gente que não aguenta mais essa loucura e tem centenas querendo entrar, e nós estamos esperando para não criar um volume muito grande. e para nós mesmos educarmos o nosso pessoal para que eles próprios ajudem os próximos que irão chegar. Então, não, minha filha, não tem que frequentar nenhum lugar que tenha o nome de igreja, que fale o nome de Jesus, que fale de Deus, de 30 em 30 segundos, mas que não vive o evangelho, onde não haja amor, só haja manipulação, exploração, ênfase no dinheiro, hipocrisia, mentira, desses lugares vocês têm que fugir. São máfias perversas, são as piores máfias, porque são praticadas, vividas, e exercem a sua manipulação em nome de Jesus contra alminhas tolas que vão se deixando ludibriar por essa mentirada que até o diabo fica perplexo do quanto se mente em nome de Deus.